Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar essa linda ix35 2.0 GLS automática do ano 2015 no valor promocional, entra no site da 4F Motors que você vai ver. KM baixo, né, pelo ano do carro, tá com 68 mil rodado e a mesma tem manual do proprietário, chave reserva, lado cautelar aprovado 100%. E esse automóvel, ele se destaca por ser um carro de alta tecnologia, um carro porta-mala agradável e é um carro também que não tem problemas crônicos, ou seja, você pode fazer a aquisição do automóvel que você não vai ter dor de cabeça. É só você fazer as revisões carimbadas no manual do proprietário ou você pode fazer revisão no seu próprio mecânico de confiança. Inclusive, a manutenção do carro não é cara. Tudo bem que no mercado atualmente não tem nada barato, né, mas é uma manutenção com valor justo, ok? E esse automóvel se destaca por ter roda de liga leve, é o conforto que eu vou falar pra vocês, hein. Venha pra cá conferir comigo, banco em couro, quem vai aqui atrás vai carregar seus amigos, seus familiares, o sogro, a sogra, vai ficar todo mundo elogiando o seu carro, hein. Aqui na sua porta esquerda do motorista tem os comandos, os vidros dianteiros elétricos, os traseiros, trava pras crianças, retrovisores elétricos e o botãozinho pra fazer o recolhimento dos retrovisores eletricamente. Volante multifuncional com atingimento do telefone celular, piloto automático com o controle de velocidade central kit multimídia original da própria versão do automóvel. Tem o ídolo de segurança que é o airbag, freio ABS, sensor de estacionamento traseiro, desembaçador traseiro. Tem também os faróis de neblina, tem câmera para manobras, câmera colorida, o carro é muito equipadão, muito bonitão e eu tenho certeza, hein, vai ser seu, hein, ele tá carente que precisa de um dono, hein. Olha lá, chave presencial do automóvel, o carro ele tem um acústico isolado, o motorzinho dele vai que vai, câmbio macio que vai trocar as marchas pra você, sem você fazer esforço. Tudo que você precisa, acredito que esse vai te atender, que é o famoso custo-benefício, beleza? No final do vídeo tem um telefone fixo da loja, no mesmo tem o WhatsApp, estamos aqui na rua Tijuco Preto, 734 Zona Leste, Tatuapé, São Paulo. E pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, deixa um like, segue a nossa página pra você não perder as próximas oportunidades. Valeu!